E aí pessoal, só no Game Plenário, Alex aqui novamente com vocês para a gente continuar do ponto onde nós paramos no vídeo anterior. Estou aqui dentro da nave com os meus colegas todos reunidos novamente e vamos começar a falar aqui com o Drax. Estamos todos sentimentais, essa é boa. Sempre com palavras encorajadoras. Como você conseguiu matar aquele Jaime? O que você conseguiu? Deve sair daqui. Peter, alguns não sabem disso, mas quando uma criatura está na sua morte, o esfíncter relaxa. Eu fui forçado a voar através do vaso. Juízes de glândula que sepam no meu nariz e na boca, até que eu surgiu. Moistinho. Ficando. Ficando. Eu espero repetir essa história muitas vezes para os outros. Você está pronto para uma última batalha? Eu não acredito que essa será a nossa última batalha. Mas para a Hala, será. Depois, Drax. O que acontece depois? Eu não vou falar com o... Eu vou falar com o Rocket direto. Não vou perder tempo não. Fica só no blá blá blá. Com o Groot também não vou falar. Vai falar com o Rocket direto. O que você tem que comer? Sim, sobre isso. Nós estávamos por os scans que nós fizemos na última vez, e nós pegamos o Revenant. A boa notícia é que eu sei o que temos que fazer para tirar a Hala. A boa notícia é que eu não sei como nós vamos fazer isso. Nós vamos ter que desistir essa super gun de hers se queremos qualquer chance de nos derrotar. Simples, certo? Sem mais arma, sem mais mortos. Se derrotar a sua arma, parece que as explosões podem estar envolvidas. As explosões são envolvidas? Talvez. Certo. Então, do que eu posso dizer, há vários pontos de clave no navio que o Factor tem. Aqui, aqui, aqui e aqui. Isso é o que eu tenho. Ok. Então, deixe-me. O que você quer saber? Ah, são quatro negócios. Selecione as áreas em destaque para mais informação. Eu vou começar aqui com essa parte de trás. É isso que a arma? Certo. Eu tenho um plano para essa. Tem alguns pontos no exterior do navio, onde a energia está focada antes que ela descarga. Mas veja isso. Esses pontos não estão guardados. Eles estão lá no aberto. Provavelmente porque a Kree não acha que ninguém está louco para atacar uma arma de super gun. Então, vamos lá. Isso parece um desafio. Mas eu acho que nós estamos na tarefa. Se por nós você quer dizer você, então, sim, nós somos. Espere, eu? Você é a pessoa com os jetboots. Eu tenho uma série de explosões de explosões e desflexões. Você vai plantar os explosões em cada um dos pontos de energia, e depois quando a Hala atrapa a arma de novo, BOOM! Isso vai se arragar. Isso vai se arragar. E... E o que se eles atrapalham a arma antes que eu estou acabando de plantar os desflexões? Só terminou antes que isso aconteça. Tranquilo. Vamos ver a outra. Essa aqui. Certo. Agora no meio. A parte da frente. E a parte da frente. Isso parece importante. Sim. Isso é o sistema de computador, onde o sistema do navio pode ser acessado. Nós precisamos de alguém que se arragar no computador. Isso é importante em conseguir essa arma offline. Nós precisamos de nosso hacker que se arragar as armas, e dar uma maneira para você plantar os explosões. Alguém para guardar aquele hacker do ataque em Cree, e uma terceira pessoa que se arragar a distração para mantê-los ocupados. Mas, como os planos estão, é muito louco. E... Suicidal? Sim, aquela palavra. Fazemos o que for preciso. Ah... Isso é o que eu faço. Tem todos os adjetivos. Eu também. Oh! Eu quase esqueci. Nós precisamos de alguém pegar a arma de Hala. Não será capaz de pegar a arma sem ela. Provavelmente está em sua quarto, em algum lugar. Então, alguém vai se arragar de dentro da cabeça dela. Parece que você está voluntário, Rocket. Oh, sim. Diz o cara 40-lb de 40 deitado de um Cree acusador. Seria sério, Pete. Ok. Eu vou escolher quem faz o que. Hacker, proteger, distraktor, Helmet Thief... E eu. Sim. E se tudo isso não funciona, acho que nós precisamos de resumir esse cara e terá-lo chomp Hala de canais. Um bom. Isso... Poder realmente funcionar... Se a Forge contém de suficiente poder... E se pudermos reacquirir... Bem... Nós vamos... Nós vamos chamar esse plano B. Quando sem dúvida, deixe a mágica salvar o dia. Você me deu preocupado lá, Groot. Você estava me assustando ou algo. Oh, sim. O 5-4 já está aí. Deu uma tarefa para o guardião da batalha final. Abre-a-os de volta. Sim. O Groot... Será que eu vou dar uma missão para o Groot? Deixa eu ver. Atribuir tarefas. Quando você atacar o Revenant... Nós todos precisamos de um trabalho para fazer. Deixa eu ver. Proteja o Hacker. Hackeie o computador. Pegue o capacete. Eu crie uma distração. Cara, o Groot vai ser bom... Em criar uma distração, eu acho. Isso. Você vai infiltrar a briga. Oh, oh! Eu sou Groot! Ah... Não sei se o Groot deveria ir embora de sua própria. Mas... Você está em cargo. Eu acredito em você, Groot. Eu te vejo em volta, amigo. Eu sou Groot. Você sabe, se... O Rocket... Pensa que você vai se safar. Vai não, rapaz. Você vai trabalhar. Atribuir tarefa. Oh, sim? Ele vai hackear o computador. Eu quero que você hackear o computador. Lógico. Eu não vou deixar você. Lógico. Lógico. Muito bem. Vamos descer. Realmente? O Pete está em contato com seus sentimentos? Isso, na verdade... Tem mais duas funções, é isso? É... As duas aqui. Acabou. Fácil e rápido. Vamos lá, Gamora. 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 Ei, Gamora. Ei. Atribui tarefa. Então... O Rocket tem um plano... Um... Um... Exato suficiente para trabalhar, uma? Sim. O tipo usual. Não me surprezada. Então, qual role eu play nesse desastre? Proteja o hacker. Pegue o capacete. Ah... Ela vai proteger o hacker. Deixe o proteger. Guarda o hacker enquanto eles terem descanso. Muito fácil. E o Drex, para finalizar, atribuiu a tarefa. Pegue o capacete. Estou aqui, apenas para uma camada. Ei, você pediu para o trabalho mais importante. Oh, é. Bom, eu estou ligado. Porque eu sou invenciável, nada vai estar no meu caminho. Pete, parece que Hala acabou de entrar no sistema. Nós vamos ter que se acelerar. É agora ou nunca. Sim. Ok, vamos lá. Então, aqui está o plano. Nós estamos fazendo uma corrida no Hala para tirar essa superfície de fora. Eu me ensinei todos vocês um papel importante. Hacker, backup, distração, e, claro, alguém que esteja essa camada. Eu vou instalar o explosivo, para que o atribuirá, o atribuirá na cara de Hala. Isso vai precisar de todo mundo trabalhar com um pouco. Eu não acredito que eu tenha visto isso acontecer. Nunca. Você está seguro que esse plano vai funcionar? Sim, nós não temos exatamente um recorde de telas, quando se trata de planos que vão a nossa forma. Eu confio em todos vocês. Eu confio em todos vocês. para fazer o que vocês fazem melhor. Agora, as coisas vão acontecer de errado. Eles sempre fazem. Mas nós vamos descobrir como nós vamos. Nós temos todos que precisamos fazer isso aqui. Uh oh, aqui vem um patente de espalha. Eu quero dizer... Olhe o Rocket. Caramba! Eu não deveria ter levado atenção para mim. O que eu deveria olhar? Ele não deveria ter levado atenção para mim. Ele não deveria ter levado atenção para mim. Esse cara aqui, completamente riddled com flores, mas ainda contribui para a equipe cada dia. Ei! Isso foi dito com confiança. E... Isso também não é verdade. Peter! Aqui! É eu! Drax! O Destróior! Eu voluntaria para ir para o próximo. Oh, eu nunca poderia esquecer de você, grande cara. Não desculpe. Diga-me o que eu sou. Não, isso deveria ser... Ele é praticamente analfabeto. Uma máquina de matar perfeita. Uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Uma máquina de matar perfeita. Uma máquina de matar perfeita. Que, apesar de todos os cumpridos, já se tornou mais fome do que antes. Você... Você é muito gentil, Peter. Eu me sinto emocional. E... Não. E Gamora. Peter... A mais fodona. 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 Eu sou o Groot. Tudo que você pudesse pedir, e mais. Claro que nós temos as diferenças, mas todos compartilhamos algo em comum. Arrestes. Problemas de confiança. Eu sou o Groot? Dependência sobre atmosferas de oxigênio-ricas para sobreviver. Não exatamente. Todos somos heróis. É uma boa conversa. Apenas por aquela flea bit. Sim, todos estão se sentindo inspirados. Então vamos rock e roll. Yeah. Peter, antes que você voltei para mim, eu estava preparada para desistir os guardiões, porque eu pensava que você já tinha. Obrigado por me provar. Estou com você. Eu tenho o seu retorno, Gamora. Boa. Eu tenho o seu também. Bem, vocês são grãos. Fala é muito mais rápido. Eu... Eu... Groot. Não, eu ganho. A Tch. É uma frase. Você sabe, como ela está na frente de nós. Eu... 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 Eu sou grudoso. Ei, exercício. É difícil, ok? Quilp, o que aconteceu? Você morreu de novo? Não, eu estou totalmente vivo. Fale-se, humana. Gente, como vai lá? Estou tudo bem, mais um adeus. Ela computadora está transmitindo alguma coisa do seu músico para todo o barco. Estou indo para o barco. Ok, Pede, você está pronto. Ejecuta e planta a bomba. Vamos lá. Estar-Lord, como é a sua missão? Está indo ótimo. Ah, está indo menos grande. Estou precisando de uma companhia. Estou em breve. Se eles tiram essa arma agora, eu sou hoste. Como vai a proteção, Gamora? Pronto. O que você quer dizer, pronto? Pronto? Sim. Eu estou apenas estando agora. Oh. Isso foi rápido. Temos um abraço. E ai, rapaz. Estou não. É・s-es-es-es-es. Oh... Estou-a tarde... É muito rápido. É mesmo que você está fechando. O que é isso? O que você diz? Gah! Gah! O que você tornou o caminho principal em uma árvore? Oh! Aqui vem o Crete, e... E... O que as flores estão com eles? Ah! Muito bem que você não consegue ver isso, Pete. É... É realmente algo especial. Parece que isso chegou a todos os olhos. Oh, não, você não. É muito bem aqui. Obrigado. O que as flores estão plantadas? Impressos? Marginalmente. Uma vez que um dos Crete atrasa essa arma, o todo o barco vai se... Oh, crap! Isso é uma enorme explosão. Ah... Eu acho que essa distração funcionou um pouco bem. Não há mais Crete no Crete. O que? Parece que alguém só voluntariou para atirar o botão. Ah, eu tenho tudo de mim mesmo? Eu acho que... Meu Deus, que bosta! Literalmente! Oh, come on! Peter, Hala just passed through here. I think she's heading your way. Here we go. How do you like that? This ends now. Bring it. I am ground. Nice one. I do not need a weapon to kill you. Do you not see? This is the end. Everything you have done is futile. Admit it. You have been defeated. I did not. Yeah! Just with her face. Ahem. 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 Oh! Ahem. Ahem. Ah! Ahem. Ah! Ah! Huh? Ah! 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 E a Forja? Cadê? Não é terminado! Seja bem, isso é muito difícil! Isso é incrível! Ah porra, o que vai acontecer aí? Ah! Isso... isso não é tão ruim. Você era certo por nos virar. Eu tenho uma boa chance de ficar melhor aqui. Desculpe que você colocou em risco lá. Eu estava tão ansioso para campar com você. Às vezes, eu não sei se eu vou cuidar de você. É tudo bem, mãe. Nós vamos para campar quando você é melhor. Nós vamos. Vai ser a melhor jornada de novo. É muito tarde. Eu acho que essas estrelas estão mostrando com tudo que eles têm agora. Eu tenho uma ideia. Não vá em algum lugar. Eu não vou. Eu não vou. Nós realmente somos algo. Você sabe isso? Você sempre vem com um plano. Eu não sei onde você vai ter essas ideias. Você pode ouvir eles fora do vento? Você ouve o campfire queimando? É só como nós estamos lá. Eu posso. Eu posso. Você é muito. Eu posso. Você é muito. Eu estou tão feliz que nós pudemos sair daqui. Assim. Só... Só os dois. Nós temos dois. Você não adorou essa montanhaire? Mãe. O que você está tentando dizer? Você não faz sentido. O que? Oh... Eu... Eu desculpe. Eu devo. Eu acho que... Essa é a medicina que as医ores me dão. Agora saiba aqui. Ah! Eu não posso imaginar uma vida програмma em um hospital numa noite assim. Não é isso apenas... 完xta. Perfeita. Sim, é perfeita. Mãe... Eu... Estou muito feliz, que temos um fim de semana na montanha. Muitas coisas deviam passar. Todas as coisas precisam passar. Todas as coisas precisam passar. Não... Coração do mundo... Olha a Forja aí Forja da Eternidade Não é terminado Ok, olha, nós ambos fizemos muitas coisas ruins Vamos só concordar para chamar isso um a tia, ok? Isso não pode acabar com uma tia Onde está meu filho? Eu estou aqui Baldin Isso vai me dar uma alegria imensão Para descarar a sangue do seu filho Seu passo, Hala Se precisar de sugestões, Deixar a arma você pode começar um bom lugar para começar Você pode ter destruído meu ship E destruído a Forja Eternidade Mas eu ainda tenho armada me envolvendo nós Se você tem arma que possa destruir todas elas Eu ainda tenho a vantagem O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei, você não é sério Eu tenho uma super arma O que você está fazendo? Você está fazendo dentro Accusar! O Celestial Parece que está reagindo O que é sua ordem? Continua com a peça Você tem que se descanse! Se descanse? Você colocou meu próprio sangue contra mim. Ele esqueceu o que significa ser Kree. Eu? Eu estou pensando claramente. Você está fora de controle! Não haverá glória para o Kree Empire se todos nós mortos! Coloca sua fleet! É over! Você está brincando! Você não pode destruir todos eles! Eu tenho revivido nossa civilização dos assos! E eu vou levar eles para a glória de novo! Nós nascemos em guerra! Nós não estamos com medo de um Celestial! Estar-Lord, escuta para mim! Deixe-me levar os Kree instead! Você... levar os Kree? Não seja ridículo, Baldeen! Deixar-Lord é lógico! Os Kree não podem ser confiados! Há apenas uma maneira de garantir que esta guerra termine por bom! Não, por favor! Não, por favor! Não, por favor! E aí... Acaba com esses safados aí. Tão tudo safado! O moleque também é safado! Ó, tá vendo, ó? Não... 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 Não eu não poderia... Não eu 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 poderia... Filho... Você nos descerou. Um pouco para você... Isto é o que acontece quando você tenta tirar a galáxia. Nós nos paramos. Você não é melhor do que ela. Eu nunca deveria vir para você para a ajuda. Valdir... Espera, onde você vai? Eu fiz isso para você. Eu pensei que é o que você quer... Admit a mãe! Você fez isso para você! Eu era apenas uma desculpa. Você quer um legais para o povo. Isso é o legais. Hala, o Accusar. O líder da Cree. Valdir! Valdir! É finalmente terminado, Hala. Você perdeu. Eu não vou lutar com você. Você... Você tem um. Eu realmente perdia ele agora. Eu perdia tudo. Eu perdia tudo. Todo mundo. Eu não tenho nada para lutar com. A Nova Corps deve ter custodio de Hala. Eles têm um lugar para alguém como ela. Ok. Eu conto eles. Eu posso sentir a sua desculpa. A sua desculpa. Ela está saindo de ela. Deixa eu rir. A Hala se fodeu. Então... Nós fizemos. Hala está morta. A galáxia está salvada. Eu sei que eu deveria sentir bem sobre isso, mas... Nós fizemos a coisa correta, não é? Nós salvamos muitas vidas, Gamora. Se não tínhamos feito o que fizemos, Muitas pessoas inocentes seriam mortas agora. Você está certo. Você está certo. Eu... 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 Eu acho que eu posso usar uma bebida. Eu... Am... Root. Sim. Vamos. Eu... 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 Eu sei que vocês ainda acima? Se tem às bolas na escala, eles estão acima. Vou sair agora? Você está terminando? Sim. Você pode parar de rouxar como um bebê. E nós todos estamos muito cansados. Eu sei que agora não é o melhor momento, mas... Você ainda não tem avançado um atal. Você me enganou? Ei, o cara tem que pagar as bílulas. Eu peguei um monte de pessoas hoje e o meu dedo está cansado. Por favor, não me deixe usar mais de novo. Isso é um argumento muito persuasivo. O seu tab é esquecido. O bebê está na casa. O que é isso? Isso me enganou. Eu... sou o Grote? Gostinho da Vitória. Isso é boa. Hum, me engana como a vitória. A vitória me engana como... ...bombo. Tudo bem. Engana ela. Na verdade, a Forja já está feita. Mas ainda há uma carga. Mas a sua poder está feita. Ele só pode ser usado para... ... um mais de novo. Eu desculpe. Ele não poderá trazer todos os seus amados. Eu sou o Grote. O Grote diz que você deve usar a Forja para a sua mãe. Eu sou o Grote. Desde que você nos deu de volta. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Eu não poderia fazer isso. Todo mundo perdeu alguém importante para eles. Resurrecendo a cabeça do Celestial... ...sevirtuou a capacidade da Forja. Se você deseja usar ela... ... você precisa fazer isso agora. Não vai usar porra nenhuma. Quebrar essa merda aí. Então, de novo. Drax perdeu sua filha. Parece muito importante trazer ela de volta. De novo. De novo. De novo. Gamora. De novo. 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 Eu tenho que escolher um. Ah, deixa a Forja morrer. Ah, tá. Lógico, porra. Eu... Eu não acho que deveríamos trazer ninguém de volta. Por que não? Eu pensei que isso era o que você queria. Por que você empoderou a Forja em primeiro lugar? Sem dúvida não seria a mesma coisa. Sem dúvida não seria a mesma coisa. Mesmo se tivéssemos em volta... ... as coisas nunca poderiam ser o mesmo que eles eram. Nós tivemos aquele tempo com eles. Foi maravilhoso. E agora eles vão viver em nossas memórias. É tudo que eu preciso. É. Você está certo. Nós deveríamos deixar eles restarem em paz. Eu entendo. Aqui. O poder da Forja morreu. Ah... É isso... É isso? Parece assim. Estava esperando... Mais. Eu sou... Brut. Sim. Eu pensava que ia, tipo, explodir ou algo. A Forja não mantém nenhum poder sobre mim. Eu... Não sei o que fazer. Agora que eu finalmente me libero. Minha vida foi tão entusada com o seu objetivo. Depois de tudo que você passou por, você... Você merece um descanso. Mas eu estava caindo nessa caixa por milhares de anos. Eu deveria usar esse tempo novos encontrado para ver tudo que está lá. Antes de alguém tentar destruir isso novamente. Minha cabeça finalmente se sente... Certo. Obrigado, Peter. Por tudo que você fez. Então... Tudo está funcionando no final. Não sabe? Tudo está funcionando para mim. Calma. Você sabe o que eu quero dizer. Eu estou orgulhosa de você, Peter. Sim? Você nos mantém juntos, depois de tudo. Eu tive muitas... Muitas dúvidas que aconteceria. Muitas dúvidas. Oh... Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Eu, honestamente, não consegui contá-los todos. Mas, de alguma forma... Você nos levou. Não. Eu tive minhas dúvidas também. Não. É bem que me 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 me. Eu fiz. E aqui nós todos estamos. Como é um refúgio? Meu herói. Seria a minha. Meu herói? Seria a minha. Heroína, né? Ou eu entendi errado? Ei, vocês dois, sério, precisam nos dizer quando há uma tostada acontecendo. Eu chego esse líquido tóxico, em honor da galáxia. Espero que ele fique guardado. O que é para dois novos amigos? Eu nunca os tivemos antes. Eu tenho um melhor. Dois vacações. Eu sou Groot. Ah, sim, ok. A família também é uma boa. Hurry up, Pete. Minha armada está ficando cansada. A guardar a galáxia. Espero que nunca precisamos fazer isso de novo. Pelo menos por um pouco. Ah, nada diz sucesso. Como, finalmente, estaria louco. Guardiões da Galáxia. E agora vem a platina. Uma pequena ajuda de meus amigos. Vocês são os primeiros que chamamos. Agora, onde estávamos? Estão curtindo. Yes! Está aí. Minha platina. Essa é a minha platina de número 30. Guardiões da Galáxia. Gostei do jogo. Não foi um dos melhores da Telltale. Já joguei bastante jogos da Telltale. Quase que todos. Não me lembro. Talvez todos. Não sei. Foi um jogo bom. Bom. Vamos colocar assim. Nada surpreendente, mas também não é uma porcaria. Então, é um jogo bom. Só ver aqui as escolhas que vai mostrar agora. Está lá, ó. É... Estados Gordinhas. Pessoas ao seu lado. 100% de amor. 76 Grute. 16 Rocket. 60 Drex. Forja. Ninguém foi. Mantis livre. Baldin recusado. Rala detido. Nebulosa falecida. Peter Leal. Você e 94 jogadores tentaram colocar os Guardiões em primeiro lugar. Heróis surgem de todas as formas. E apesar de Peter não se enquadrar em nenhuma delas, é o melhor amigo e líder de uma equipe que pode desejar. Poderia desejar. Você e 41% dos jogadores energizaram a Forja Eternality por seus amigos. Você e 74 jogadores priorizaram a sobrevivência da equipe deixando o Draco se sacrificar. Você e 69% dos jogadores decidiram preservar o primeiro da Gamora deixando a Nebulosa ficar com os Guardiões. Rocket comprometido. Graças a sua influência e de 89% dos jogadores, Rocket superou seus medos e comprometeu-se de corpo e alma com os Guardiões. Ainda que ele seja o último a resistir, vale a pena lutar pela Galáxia. Você e 86% dos jogadores priorizaram a neutralização da Nebulosa. Você e 41% dos jogadores deram ao Rocket a esperança de reencontrar a Layla ao reenergizar. Você e 74 deixaram o Draco se sacrificar e impediram que Groot fosse ferido. Gamora. Graças a sua influência e 98% dos jogadores, Gamora ficou determinada a resolver o que precisava com a Nebulosa. Gamora não se culpou mais pelo que aconteceu com a Nebulosa. Isso é muito bom. Você e 29% dos jogadores alertaram Gamora sobre entrar em contato com a Nebulosa de novo. Você e 89% dos jogadores decidiram capturar a Nebulosa antes de seguir o Rocket. Você e 68% dos jogadores tentaram recuperar a relação de Gamora com a Nebulosa pedindo que ela ficasse. Jack é inspirado. Graças a sua influência e de 80% dos jogadores, Drax conseguiu esperar o maior desafio de todos. Esperar a morte da sua filha. Não será fácil, mas ele se inspirou a tentar. Você e 92% dos jogadores garantiram que Drax obteram sua vengança contra a dança. Você e 80% dos jogadores energizaram a força da eternidade e restauraram a esperança de Drax. Você e 64% dos jogadores foram convencidos pelo pedido do Jack deixando que ele se sacrificar. Eu sou o Groot. Apesar de todos os esforços, 100% dos jogadores, Groot nunca deixou os Guardiões. Ele é escrito que na equipe queima todos incondicionalmente, independente de quão babacas vocês tenham sido. Os 60% dos jogadores deixaram Groot ficar com sua amiga planta. Os 40% dos jogadores energizaram a força dele. Os 90% dos jogadores apertaram a mão de Groot quando ele deixou os Guardiões. Claro, um mancado no apertar a mão do Groot. Você tá maluco? Tá, isso aqui a gente já sabe. Vocês buscaram Gamora primeiro. 21% dos jogadores sentiram confuso em relação aos Guardiões. 23% dos jogadores entregaram a rala para a tropa nova. 9% dos jogadores não ressuscitaram ninguém. Rapaz, eu fui a minoria em todos. Que legal. Eu gosto de ser a minoria. Galanteviv guerreira no interior. Minha petira a parte da parte da Vale na época. Fui. E fica mesmo com você? Se inscrever agora! Ah, mentira que ele vai reviver Então tá aí Finalmente mais uma saga completa Saga com a platina como vocês viram Pessoal, quero agradecer muito Muito mesmo o apoio que vocês dão Pra mim e pro canal Curtindo os vídeos, vendo os vídeos E se inscrevendo principalmente, ok? Obrigado por ter assistido essa saga Mais uma vez, de verdade Se gostou, peço que curta o vídeo Mas principalmente se inscreve no canal Caso não seja inscrito ainda Se não gostou, pode criticar Eu vou tentar melhorar da melhor maneira possível Ok? Pra gente se ver numa próxima saga Numa próxima platina Num próximo vídeo Valeu, valeu demais e tchau! 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 Tchau!